Eu gostaria também de nome aqui dos nossos três clubes militares agradecer ao nosso presidente em exercício por essa oportunidade, por essa palestra empolgante, esclarecedora e dizer que às vezes nós aqui que somos, vamos dizer assim, muito procurados pela imprensa, porque nós representamos de uma certa forma a sociedade militar, particularmente os militares da reserva, e que muitos nos questionam sobre a presença dos militares no governo, e às vezes nós ficamos desapontados em ter que dizer que é uma pena para o Brasil que nós temos três poderes constituídos, um poder esse que está realmente bastante representado pelos nossos militares, mas pelos nossos valores, particularmente, e a gente assiste aos outros dois poderes remando em sentido contrário. Isso aí é lamentável, a gente espera que essa força de negociação que esse governo vem fazendo consiga realmente também dissuadir aos outros poderes a remarem em prol de um Brasil maior, de um Brasil que a gente merece, que os nossos filhos e netos merecem. Mas, geral, nós estamos aqui realmente para agradecer, e eu pediria, então, já que a presença da nossa artista aqui, que você mesmo faça a entrega dessa obra-prima que realmente tem um valor muito grande, mas que a gente não pode revelar por questão de legislação. Obrigado. 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 Solicitamos aos presentes que permaneçam nos seus lugares, por favor. Bem, senhores oficiais generais aqui, senhoras e senhores, o que eu procurei lhes apresentar aqui da forma mais transparente possível, dentro daquele espírito de lealdade e camaradagem que caracteriza as nossas instituições, foi aquilo que o governo do presidente Bolsonaro vem procurando fazer ao longo desse período. São trabalhos de outurnos, são decisões constantes, são obstáculos inúmeros que têm que ser vencidos, mas isso faz parte daquilo que nós nos impusemos como tarefa, como missão. Eu agradeço a atenção de todos, nesse horário nobre aqui que nós conversamos, mais ainda, lhes agradeço a presença de cada um, que veio nos diferentes cantos aqui dessa cidade do Rio de Janeiro, lhes agradeço o apoio que nós temos recebido, por meio das inúmeras manifestações que a gente recebe no nosso dia a dia, agradeço os três presidentes do clube, em particular para o general Eduardo, presidente aqui do Clube Militar, mas também o Mirante Monteiro, o Brigadeiro Pérez, pelo trabalho que os clubes têm feito, e não devem deixar de fazer em nenhum momento. Sempre tem que haver essa visão crítica e essa visão crítica de apoio, porque a crítica, ela nos apoia naquilo que nós temos que melhorar, na conduta das nossas atividades como membros do Poder Executivo. Então, meu muito obrigado e até uma outra oportunidade. Meu fraterno abraço a todos. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado.